Em Governador Voladares, daqui a pouco o Esporte Clube Democrata enfrenta o Pouso Alegre no estádio José Mamudiabas, por isso a gente vai conversar ao vivo com o repórter Roberto Tomás que já está no Mamudão. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que acompanham o MG Record. Nessa segunda-feira de carnaval, é isso mesmo, Saulo. Daqui a pouquinho o Democrata entra em campo contra a equipe do Pouso Alegre no estádio José Mamudiabas, às oito e meia da noite. Eu estou num local diferente daquele costumeiro, eu sempre fico na rua Oswaldo Cruz e hoje eu preferi mostrar a vocês de casa um ângulo diferente do estádio que é as arquibancadas de cadeiras, as cadeiras metálicas e a parte da rádio, TV que ficam as cabines aqui desse meu lado esquerdo. Daqui a pouquinho então o Democrata vai ter a chance de somar mais três pontos e quem sabe ficar no primeiro lugar do Grupo C, que ele está agora na segunda colocação então pode ser que com mais três pontinhos aí, com a soma dos nove, ele fique a equipe mais bem colocada para a semifinal do Campeonato Mineiro. Saulo, só para mostrar também a quem está em casa, hoje é uma segunda-feira de carnaval, as pessoas estão chegando aos poucos na arquibancada metálica, que fica aqui bem em frente, então aqui também na arquibancada onde estão as cadeiras, logicamente vai chegando o povo mais tranquilamente para assistir o jogão de daqui a pouco entre Pantera e a equipe Pousa Alegrense, Saulo. Então o convite está feito a todos os amigos que estão em casa aí, que não viajaram, estão curtindo esse feriadão prolongado, vamos dizer assim, de carnaval. O convite está feito, oito e meia da noite, Pantera entra em campo aqui no estádio Zé Mamundiaba, Saulo.